Abertura Mas ela é tão linda Até evito de com ela conversar Pois perto dela não consigo nem falar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Talvez quem sabe se eu tentasse Tudo que sinto lhe contasse Mas ela pode não gostar E para ele contar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Sei que é pecado, mas não posso evitar O que é de outro não se deve cobiçar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Talvez quem sabe se eu tentasse Tudo que sinto lhe contasse Mas ela pode não gostar E para ele contar Mas ela é tão linda Mas ela é tão linda Até evito de com ela conversar Pois perto dela não consigo nem falar Mas ela é tão linda 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah